o show de bola pessoal então agora isso aqui já tá no web tá tudo jogado para lá beleza gente vai poder então estar testando o pá já vai poder estar testando isso daqui tá bom lá no lá no servidor então em vez de nós temos isso aqui localmente aqui local rosto aqui a gente vai fazer esse processo online vejo que aqui no local rosto a beleza não está funcionando porque agora a gente está apontando tudo a web então o que eu vou fazer de voltar aqui então o show que eu vou apagar aqui olha só www.informaticom.com.br barra flex um que é o diretório e daí o nome do arquivo porque a gente já copiou ele pra lá certo ou pá não deu certo deixa eu ver aqui acho que alguma coisa eu fiz errado aqui vamos ver de novo qual que é o local que eu tô aqui tá não tava aí eu também tô botando muito o object flex um e deixa eu tentar aqui de novo aqui www.informatico.com.br para flex1 e daí o meu arquivo ctrl c vamos rodar aqui ele e agora parece que ele vai abrir vamos ver aqui bom, tá ok vejo que ele aqui está com eros olha só pessoal, vejo que se tu olhar aqui, concluído ele está com algum erinho aqui, deixa eu ver aqui ele está com eros isso quer dizer que se tu abrir no google chrome abrir em qualquer outro ele também não vai funcionar, certo? vejo que tem aqui, ele não está funcionando, porque deve ter faltado alguma coisa aqui, deixa eu pensar aqui, copiei ah, espera aí isso aqui na verdade eu tenho que copiar também espera aí, não sei por que eu não copiei tudo que tem aqui dentro do bin de bug pessoal, vocês tem que levar para ele tá ok? essa história aqui, tudo você não tem que estar levando senão ele realmente não funciona tá? ok vamos lá, vamos lá aguardando aqui, listagem bem sucedida então significa que se eu mudar atualizar aqui agora ele deverá funcionar teoricamente deverá, né? mas sabe como que é a tecnologia, né? mas acho que esse aqui vai funcionar agora beleza e agora show de bola pessoal, agora veio o grande teste o grande teste tá? então vamos vir aqui no bem-vindo e vamos ver se ele vai funcionar vamos ver aqui atenção funciona ali, guriveio show de bola funcionando então ele na internet online ou seja, o nosso IMF PHP está funcionando que é uma maravilha, né? bom, pessoal é o seguinte prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês, tá? olha só se você pegar aqui como é importante essa questão de 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 servidor de você conhecer ou então você saber que pode dar problemas na hora de você levar um projeto para a internet por exemplo pessoal por exemplo uma coisa assim que até tem um aluno meu chamado Guilherme Schlender que o ano passado já faz quase um ano ele fez um projeto em flex com PHP eu nem conhecia ainda flex com PHP só flex com Java eu conhecia e na verdade eu não conhecia nem PHP para vocês terem uma ideia um ano atrás e depois disso eu já fiz mais de 300 de aulas de PHP já está 100% e agora já estou finalizando os de aulas de flex com PHP mas só para compartilhar com vocês a experiência esse meu aluno Guilherme Schlender é aluno aqui da Ubra e trabalha numa empresa de desenvolvimento de softwares em passo fundo na MV Sistemas então o que aconteceu ele fez um software em flex com PHP para o colégio La Salle onde ele trabalhava porém porém esse procedimento aqui vamos atualizar aqui no Internet Explore só ver que aqui agora ele vai abrir também coisa que antes ele não abria olha aqui porém pessoal o que acontece aqui vejo que está funcionando 100% só que qual era o problema que ele passou lá se vocês olharem aqui nós temos flex1 amfphp então eu vou botar aqui flex1 aliás amfphp amfphp e aqui eu vou colocar o gateway .php certo vejo que para nós aqui show de bola funcionando perfeitamente porém no dele lá não tinha jeito de funcionar ele simplesmente ele não mostrava que estava funcionando perfeitamente então pessoal tem que ver realmente testar se está funcionando e vocês querem ver um exemplo simples simples mas que pode dar uma dor de cabeça de uma semana inclusive ele ficou uma semana parado por causa disso olha só pessoal que coisa se eu pegar essa minha passinha aqui vamos ver as permissões dele botão direito atributos do arquivo veja que as permissões dele estão o que 755 isso aqui para quem conhece servidor e linux são as permissões de acesso professores do proprietário o proprietário pode ler escrever executar o grupo só ler e executar não pode gravar nada e permissões públicas só ler e executar agora pessoal isso tudo é questões de segurança e configurações do servidor que está sendo utilizado agora olha só se eu pegar e mandar eu vou dizer que eu vim aqui não mas para mim evitar problema eu vou liberar tudo gravar escrever aqui pronto show de bola minha pastinha agora pode tudo 777 pode tudo eu sou o galo da madrugada certo estou aqui e vou agora vir aqui ok muito bem agora já mudei lá eu vou ativar esse gateway e olha o que foi que aconteceu internal server error ou seja uma pequena mudança que você faz aqui ou de configuração do servidor ou de permissões e acesso já não vai funcionar pessoal não vai funcionar e aí tu já imaginou o que acontece tu está fazendo o sistema copia para lá mostra o sero o que tu vai fazer tu fica completamente de mãos amarradas você não vai conseguir fazer o deploy do seu projeto para o web porque não está funcionando o mfphp mas que diacho isso né tia então qual que é a saída a saída é bom primeira coisa vocês já estão sabendo aqui que o ideal é você deixar no 755 deixa eu dar um ok aqui certo e vou agora ativar aqui atualizar e pronto agora o mf está ok então veja que essa simples mudança aqui já fez com que o mfphp funcione perfeitamente agora se não funcionar o jeito vai ser você chamar o administrador do seu servidor ou seja se você tem isso aqui dentro de uma empresa vai ter que chamar o responsável pelo servidor normalmente linux né vai ter que chamar o responsável e dizer ó cara está dando esse erro interno aqui não está funcionando isso aqui cara eu quero que tu também ajeita aqui eu copiei para cá e eu preciso dele está dando esse erro aqui ó o servidor encontrou um erro interno na configuração e não pode completar a sua requisição favor contactar o administrador do servidor veja que ele está dizendo aqui que é para você contratar o administrador do servidor e ele vai então olhar os logs do erro aqui certo e estar verificando e corrigindo isso aqui então isso aqui já é uma questão muito mais de servidor mesmo muito mais questões administrativas do servidor do que de programação tá ok fez isso aqui vai funcionar perfeitamente tá enquanto isso se você não fizer vamos voltar de novo deixar ele aqui incorreto aqui se você não fizer isso aqui na hora de você enviar que fazer uma requisição aqui ó error ele não vai fazer essa requisição então você tem que corrigir ele tá senão ele não vai funcionar agora você vai dar um bem-vindo aqui e aí ele vai funcionar perfeitamente beleza show de bola né um abraço tchau